Esse curso falando um pouco dos mitos. A formação da sociedade das instituições brasileiras está pautada em alguns mitos e imposições. Então, o primeiro mito, ou os primeiros mitos, o Pedro Alves Cabral. Não sei se vocês aprenderam na escola, mas eu aprendi. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Aprenderam assim também? O primeiro mito colonialista no Brasil. Nessa região, aliás, essa região que se convencionou se chamar de Brasil. De que o homem colonialista tinha descoberto as terras que eram habitadas por mais de mil sociedades vidurâmicas. Ou, falando colonialmente, mais de mil sociedades indígenas. Elas foram reduzidas a um único conceito. Qual foi o conceito? Índio. Veja, sociedades diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, produzindo uma única coisa. Isso é uma violência. É uma violência epistêmica. É uma violência cultural. É uma violência cultural. Você reduz tudo a um único conceito. O que é o mito da princesinha? O mito da princesinha? O mito da princesinha? Que foi justamente essa família que patrocinou a escravização de corpos negros e a imposição e escravização de corpos indígenas no país. O que é o mito da princesinha? O mito da princesinha? Percebam? Então, ao dizer que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, você ignora, ignora quem? Todas as sociedades que aqui habitavam. Isso significa o que no ponto de vista epistemológico para a gente? Significa o que? Porque as sociedades indígenas não foram tratadas como sujeitos históricos. Explicar porquê, depois, esses mesmos habitantes da terra de Pindorama foram escravizados. No momento, tentaram escravizar os próprios Pindoramas, aqui chamados por indígenas. Como eles viviam nessa terra e, evidentemente, tinham muitas formas de fugir e mesmo de fazer, de não se posicionar para trabalhar na produção de riqueza para os colonizadores, daí eles foram chamados, como os espiritorâmicos não quiseram se rejeitar a trabalhar para os espiritorâmicos, eles foram chamados de selvais, mas de preguiçosos, indolentes. Até hoje, pensam os indígenas dessa maneira. Ah, é indolente, é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele quer ficar na moleza. É óbvio que ele não vai querer trabalhar. Para que ele vai trabalhar, se ele vivia nessa terra? Toda essa terra pertencia a ele, e ele mesmo pertencia à terra, que até é a mãe dele. Poderes, né? Deles e delas. Por quê? Na sociedade, aí temos que entender, eu vou dar depois uma aula só sobre isso, sobre uma ecologia decolonial, vou explicar isso para vocês. Mas, adiantando, para diferentes sociedades indígenas, o rio, que passa no meio da sociedade, é um tio alô, faz parte da família. Uma pedra faz parte da família. Uma árvore faz parte da família. A floresta em si faz parte da própria família. E por isso não pode ser destruída. Não pode ser transformada em mercadoria. Porque vocês vão ver lá na carta do Pernambuco de Caminho, quando der essa aula, que aqui, o que ele estava procurando? Ouro, prata, ou formas de transformar aquilo que é a nossa mãe natureza em mercadoria. É uma oposição de uma outra lógica. Tudo bem? Então, você, ao fazer isso, você não trata as sociedades indígenas como sujeitos históricos. Não estão na qualidade de humanos. Estão na qualidade de sub-humanos. Porque humanos, os únicos que eram humanos, eram hoje, pelo menos, os colonizadores. Nessa classificação colonial. Tudo bem até aí? Quando se diz que a princesinha foi que aboliu a escravidão, o que ele está se fazendo? Quem é que está sendo retirado como sujeito histórico? Os membros. Os escravizados. Os africanos. Não só. Portanto, você ignora completamente o que é a formação dos quilômetros. Tanto aqui com o Pedro Alves Cabral, quanto com a Alves Censabel, ao atribuir a essas entidades, virada das entidades, instituições, um descobridor no Brasil e o outro é abolicionista, ao fazer isso, você ignora por completo. E não trata como sujeitos históricos, portanto, não trata como humanos, pindorâmicos, africanos e serenamente. Então, aqui, portanto, é um mito, ou são dois mitos, da construção do país. Tranquilo? Segundo aspecto. É o mito do hino nacional. Eu trouxe dois trechos aqui do hino para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vou pegar o trecho e a gente fecha aula com ele. Vou falar um pouco do mito dando uma opressão racial. O que que esses autores, que aqui, inclusive, dão aula até hoje, professores chamados como intelectuais, o que que eles fizeram? O que que eles defenderam? Na verdade, utilizaram vários autores entre eles, começando com o Gilberto Freire, mais Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, considerados clássicos, clássicos, e vou usar o termo deles, tá? Clássicos brasileiros, clássicos da ciência brasileira, que justificaram, certo? Há uma democracia racial nesse país. E os professores que eu tive aqui nessa universidade, os professores que provavelmente vocês têm nessa universidade, reproduzem isso. Esse mito da democracia racial. Segundo a qual, negros, e no caso deles, né? Brancos, que eu chamo de beijos, negros e beijos, se misturavam harmonicamente, né? E viviam sem qualquer forma de discriminação. Os corpos beijos acreditam fiamente nisso. Como os negros e pitorâmpicos não são até hoje tratados como sujeitos históricos, ou contadores de saberes intelectuais, né? Eles são desconsiderados. Não se pergunta aos negros que moram nas favelas e periferias desse país se eles concordam com a tal democracia racial. Se eles têm acesso às instituições e aos cargos de poderes nesse país. Então, é um grande mito, que depois eu vou desenvolver com vocês também, que é o que a gente precisa quebrar, que é considerada como clássica e vendida como... Aliás, até o século XIX, falavam, não, que o Brasil, com a miscigenação, daqui a pouco nós não teremos mais pretos. Os pretos vão acabar. Isso é o que dependiu. A intelectualidade branca, beijos, os pretos vão acabar com a miscigenação. Então, um africano, um excelente africano, com bege, vai acabar cada vez mais ficando mais bege, até que não teremos mais essa praga, como eles diziam, que é a praga do negro ou do africano, que é o escravizado, a própria sociedade. Depois, se criou o mito dos bandeirantes. Vocês conhecem algum lugar que se chama bandeirantes? Recreio 2? Bandeirantes? Estrada dos bandeirantes? Já viu alguma TV com o nome desse nome? TV Bandeirantes? Sabe qual é o nome do Palácio de Governo de São Paulo? Palácio Bandeirantes. Rodovia, ele tem que por aí, vai ter uma rodovia, nome de televisão, símbolo da polícia de São Paulo. Bandeirantes. É tudo isso lá no meu livro, tá aí, spoiler pra você. Não, terceiro, então, esse aspecto, bandeirantes, portanto, é algo, é apresentado pra gente como algo positivo, bom. Aí a pergunta é, positivo pra quem? Quem foram os bandeirantes? Vocês sabem quem foi que destruiu quilômetros formais? Bandeirantes. Domingos, Jorge Velho, é um dos principais bandeirantes do Brasil, que foi exatamente quem matou os imbidos formais. A caça que se fazia aos indígenas, aos pendurâmicos no interior do Brasil, era feita pelos bandeirantes. A destruição dos quilômetros, no camos e toda a forma de alto governo negra africana, era feita pelos bandeirantes. Então, como que a gente, que é o Estado brasileiro, homenageia essas pessoas por nome de bairros, nome de sede do governo, nome de televisão? Por quê? Porque, mais uma vez, a mesma resposta, porque negros e pendurâmicos não são tratados como sujeitos históricos. Não se importa. O fato desses bandeirantes terem matado, assassinado, escravizados, destruído quilômetros e diferentes aldeias pendurâmicas, ela faz parte do princípio, do dever do Estado brasileiro, que, portanto, é um Estado que nasce racista. Completamente racista. Por isso que, aí, quem quiser depois se aprofundar, não só tem um vídeo lá no canal que eu explico isso, mas tem um artigo que eu escrevi que eu chamo de As Origens do Necro-Racista Estado brasileiro. Está lá na revista Estudos Libertários, da UFJ. Então, lá eu digo como que os necro-racistas do Estado brasileiro, ele é um filho, eu chamo de filho legítimo do Estado moderno colonialista europeu. Por quê? Porque ambos eram, nasceram racistas. Possui o DNA do racismo aí posto. Não sei se vocês já tinham parado para pensar sobre o aspecto, ou sim, um bocado bandeirante para vocês. O quanto que ele está tão presente na nossa sociedade. e aqui também tem a imposição da denominação do território com o Brasil. Esse grande território foi denominado pelos portugueses com o Brasil. E denomando aqueles que aqui viviam que chamavam pelo nome de pedorâmica. Por isso que eu utilizo pedorâmica e não utilizo o Brasil. Tem que utilizar. Mais uma imposição da língua. Imposição da língua portuguesa. Razões ótimas, né? Dominador, colonizador português impõe a língua e todos nós hoje falamos a língua portuguesa. Então, você imagina esses portugueses todos colonialistas tratando sejam os pedorâmicos sejam os africanos falavam para eles obviamente eles falavam outra língua e por razões mais do que claras eles não entendiam o que os portugueses falavam. Eu não entendo o português e falavam dizer ele é burro ele não pode ser raciocinado ele não pensa ele é incapaz ele não é humano. Chegou ao seu ponto de questionar se os indígenas se os pedorâmicos eram humanos. A igreja católica fez um julgamento um julgamento chamado de Valle de Olite no século XVI na Espanha para decidir se os pedorâmicos se os indígenas eram humanos ou não. Sabiam disso? Vou mostrar isso também para vocês quando é uma aula para isso julgamento de dois lados um dependia que eram humanos e o outro dependia que não eram humanos. Essa é a discussão. E o ponto que nós chegamos. O fantasma do tráfico da igreja que é muito pouco abordado aqui na história na história da universidade o quanto que esse fantasma do tráfico negreiro condicionou a vida de corpos africanos nesse país. Só para você ter uma noção há estudos na medicina na biologia em que os corpos os negros hoje que vivem no Brasil praticamente todos ou grande só grande maioria sofrem de intenção material a chamada popularmente expressão alta se vocês forem imagina os homens se vocês forem ver com os pais de vocês se você tem que possui pai negro aqui ou tio etc fazer uma pesquisa há uma tendência aos homens mas é mulheres também mas aos homens com mais força de se terem pertenços por quê? porque no tráfico no trajeto do tráfico negreiro saia da áfrica que demorava meses para chegar aqui nas Américas né pouca água então aquele que o corpo muitos morriam né você sabe né percentual altíssimo de morte só no tráfico e aqueles que morreram jogados ao mar porque não tinha água sequer água ou alimentação e qualidade para essas pessoas que vinham nos forões dos navios e aí sobreviveu mais aqueles que sobreviveu com menos água que o organismo conseguia sobreviver com menos água isso que o organismo sobreviveu com menos água é exatamente aquele que tem a intenção então houve uma seleção uma seleção que no qual o organismo não foi natural uma seleção imposta a partir do colonialismo sobre aqueles que sobreviveriam ou seja aqueles que conseguiam sobreviver com menos água eram aqueles que chegavam aqui no país importante quem sobreviveu com menos água é justamente aquele que tem a pressão chamada pressão alta tá quero que vocês compreendam isso também como que esse tráfico negreiro condicionou a vida de corpos negros aqui tanto é que existem pesquisas como o que é normalmente o negro nas Américas tem retenção e o negro na África não tem por conta disso dessa seleção que foi feita pelo coronarismo e por fim membros e pidoranos não são tratados como historicamente como sujeitos históricos é isso aqui que eu quero trabalhar com vocês nesse curso da minha vida por quê? porque eu quero eu vou fazer exatamente o inverso é tratar africanos e pidoranos enquanto sujeitos históricos e sujeitos com muita importância nesse país agora quero tratar com vocês isso é um aspecto bem interessante e depois eu quero ouvir vocês sobre o União Nacional no dia da minha posse no dia da minha posse como tem posse de direção aqui do APJ é de qualquer parte do país tem que tocar no União Nacional hoje elas até em jogo de futebol tem que tocar no União Nacional não introdução mas o que significa o União Nacional em ressalto de patriotismo é a nação é o país é isso expressão de patriotismo a nação é o país ótimo o que mais o que mais se pode dizer sobre o União Nacional mas nas escolas na minha época de escola tinha que ter um União Nacional que deu subir passada mas eu acho que ainda em algumas escolas talvez seja algumas deram até o União Nacional em algum momento não é? na minha época além do União Nacional tem que ressalto para o União Nacional a minha também é o União Nacional a avi marinha cantaram no União Nacional e o União Nacional então veja o que que é isso do que exemplo maior do União Centrismo tocar o União Nacional e ressalto para o União Nacional esse paró é o União Nacional há pouquinho lá esse paró do União Centrismo eu quero aprender com vocês exatamente aqui agora vejam eu sei que talvez muitos de vocês também pegam o cantal do União Nacional aí eu me aposto uma coisa constrangedora por quê? tocou o União Nacional e aí estava aquela galera de 600 pessoas cantou a plenos pulmões ouviram todo cantando fiquei até nerviado fiquei até violentado caramba eu quietinho eu não canto aí falei caramba eu tinha tentado negociar e não cantar o União Nacional na minha posse com a reitoria só que eu não consegui porque é lei é obrigatória tudo bem para ser obrigatório mas eu falei no meu discurso por que que eu não cantei queridos eu vou falar para vocês daqui agora só quero falar a partir do entendimento quero que vocês vejam aqui comigo juntos vamos lá primeiro começa a primeira história ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um polvo heróico bravo e returbante polvo heróico ouviram do Ipiranga é o quê? quem? ouviram do Ipiranga esse aqui é um modo parnasiano tá? quer que você fala muito indireto não é direto é indireto tá? é quase que inteligível para a grande massa porque isso aqui é para ser desta maneira mesmo não ser inteligível ouviram do Ipiranga e vai se passar quem? o Ipiranga pergunta Dom Pedro beleza? ouviram Dom Pedro de um polvo heróico o bravo returbante e o sol da liberdade liberdade não é isso? em raios puljos raios sonares puljos brilhou no céu da Pátria naquele instante onde é esse instante? tudo bem? então o que está se falando aqui? liberdade polvo heróico eu vi lá do Ipiranga em São Paulo se upenhou dessa igualdade conseguimos coletivo conquistar com o braço forte entre o seio entre o seio entre o seio nas suas terras olha a liberdade desafia o nosso peito a própria morte pátria amada idolatrada salve salve terra dourada entre outras mil é isso do Brasil pátria amada dois filhos deste solo é a pátria amada de dois filhos deste solo é de mãe gentil pátria amada de mãe gentil dos filhos deste solo pátria amada Brasil quais são os pontos que nós temos aqui nesse cilindro agora a cilindro é um dos filhos mais bonitos do mundo não tem dúvida a letra linda tudo lindo esse cilindro a partir do quanto século XIX né século XIX o que mexeram no Brasil no século XIX como é que estavam os nós a mão ali que é negra né como é que estavam os nossos antepassados do século XIX vivendo onde escravizados vivendo no cativeiro nas cenzadas aí pergunto pra vocês eles tinham liberdade? eles tinham igualdade? liberdade não? eles eram filhos tratados por filhos tratados por uma mãe gentil e as sociedades e as sociedades pintorâmicas também? como é que estavam lá as suas terras? as suas terras estão fazendo o que? devoradas consumidas destruídas roubadas para os poucos corpos bejes logo esse hino quando se canta esse hino está se fazendo referência a quem? aos corpos negros escravizados? aos corpos cantal e nacional significa concordar com esse processo e desconsiderar tal como esse eleito médio faz desconsiderar os corpos negros e pidorâmicos enquanto sujeitos históricos aqui é uma completa desconsideração de nossos antepassados concordar e exaltar o imperador que era colonialista proprietário de escravos proprietário de escravos destruidor desse país e destruidor das sociedades pidorâmicas concordar com esse ouvelo do imperador com o papel do imperador significa um desrespeito aos meus antepassados mas que se dane os indígenas igrejas e negros que importa exaltar o imperador sua família real e só aqueles que eram considerados como povo porque é importante você ver isso no século XIX o conceito de povo era restrito restrito aos governantes aos imperadores à família real e àqueles que eram que tinham buscado que tinham algum tipo de profissão os africanos membros escravizados indígenas e pobres e bejes pobres que vinham muita servidão para o país eles não eram considerados parte do povo então quando você fala de povo aqui esse povo não povo que hoje todo mundo dizia não povo o povo heróico era o povo da elite dominante desse país por que estou falando tudo isso eu vou fechar aqui eu quero ouvir vocês por que estou trazendo tudo isso estou dizendo um exemplo do hino nacional que muitos de vocês devem ter cantado várias vezes vocês devem ter chorado as mulheres negras as mulheres de um bolo de fraia subiam imagina porque realmente nos toca mas o que eu quero para demonstrar para vocês precisamos ir além dessa obviedade ou das obviedades precisamos questionar isso veja eu sei que talvez pode ser muito na primeira aula muito profunda não vai se assustar mas eu quero trazer isso para vocês para finalizar o que é uma perspectiva de análise apropidurâmica é essa ou seja aqui eu estou olhando a partir daquilo que os meus antepassados fizeram e não a partir daquilo que me é imposto pelo anocentrismo pelo colonialismo pelos governantes é isso como se desintoxicar disso nós precisamos criar nossos próprios conceitos nossas próprias categorias e é isso que eu pretendo fazer com vocês ao longo desse curso e outros cursos que eu venha a dar aqui e aí Legenda por Sônia Ruberti